Olá, graças a paz, bom dia, chegando para mais um Café com Palavra. Hoje nós estamos aqui na sala de entrada no átrio do Cemitério Monumental de Verona e me chamou a atenção algo, muitas flores, muita lembrança colocado aqui, colocados aqui, celebrando os mortos. E essa é uma característica nessa sociedade que nós vivemos, que nós podemos chamar de a sociedade dos amores póstumos. Daqueles que só são capazes de manifestar amor quando a pessoa que vai receber o amor já não está mais entre nós. A gente sempre vê quando alguém morre, alguém relevante, alguém famoso, no nosso país, por exemplo, as homenagens, as celebrações daquelas pessoas. A pergunta que eu faço é a seguinte, por que não fazer enquanto a pessoa está viva? Por que não fazer enquanto a pessoa pode receber desse amor, receber dessa graça, receber desse encontro de amor ao coração? Então a minha proposta hoje é que nós possamos dar flores em vida. A gente não precisa morrer para descansar em paz, mas podemos descansar em paz em vida. Porque o Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. E não a dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é circunstancial, mas a de Jesus é eterna. Então quando a gente vê essas flores, que possivelmente só chegaram quando as pessoas já não estavam mais aqui, já tinham partidas, homenagens póstumas, a minha proposta é a seguinte, por que não entregar flores em vida? Eu não estou falando de flores físicas, eu estou falando de atitudes, atitudes de coração, atitudes de alma, atitudes de espírito, servir o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, que nós possamos viver essa realidade, não a sociedade dos amores póstumos, mas a sociedade dos amores presentes, onde a pessoa não precise morrer para que a gente manifeste esse amor, mas nós possamos amá-la em vida e dar flores em vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.